Música Que tu seja o nome do Senhor A ele é a glória, a ele é a honra e o louvor Amém, 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 amém Amém, 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 amém Amém, 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 amém Antes eu falava sobre ti Tu tem sido tão, tão forte a mim Antes de eu respirar sobraste sua vida em ti Tu tem sido tão, tão forte a mim Vou impressionante Virei gozar por nós e Deus O que deixa as correntas e nobres Só pra me encontrar Não posso comprar por nem merecer o Deus Mas que se entregou Como impressionante O que deixa as correntes e nobres 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 Só pra me encontrar Não posso comprar por nem merecer o Deus Mesmo assim se entregou O que deixa as correntes e nobres 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 diz assim, porque eis que passou o inverno cessou a chuva e se foi aparecem as flores na terra chegou o tempo de cantar as aves e a voz da rola ouve sobre nossa terra, a figueira começou a dar seus frutos e as vides sem flor exaltam o seu aroma, levanta-te querida minha, famosa, minha que vem você quer essa palavra? que o tempo de cantar chegou na tua vida o tempo de tempo chegou na tua vida você acredita que nessa noite o Senhor ele foi através dessa palavra? que é o tempo de você cantar o hino da vitória porque o tempo dizem que tampa é difícil adorar Deus mas nós como que estão na igreja, como vem pra ter adoradores que o Senhor nos chamou pra isso nós temos que adorar Deus, não importa se nos traz ainda que a figueira não floresce ainda que a gente às vezes olha pra nossa noção pro nosso excelente, pra nossa casa pro nosso ministério, tá tudo difícil parece que as coisas não vai mas nós temos que adorar Deus e esperar o tempo dele difícil é esperar mas a Bíblia diz que aqueles que esperam o Senhor renovarão suas forças como águia e voarão como águia talvez você tá aqui nessa noite no tempo de espera Senhor, tá difícil, parece que o tempo não muda pra mim, eu vivi isso eu vivi isso por diversas vezes na minha vida quantos vários processos mas eu quero te dizer que todos eles eu adorei o nome santo do Senhor não foi dificuldade que teve ele não poder te retirar da presença do Senhor então nessa noite Deus lhe fala pra você essa estação vai passar o inverno vai passar o tempo de cantar está chegando o chão da tua vida o inverno diz que ali para todas as coisas eu não sei quanto tempo você está bebendo mas sabe que Deus está no teu tempo e se hoje ele fizer, ele é Deus se não fizer, ele continua sendo Deus e quando eu estava aqui no mundo aqui, irmão, falaram sobre que Deus ele quebra as muralhas destrói todas as muralhas só pra me encontrar você acredita que nessa noite o Espírito Santo de Deus vai quebrar muralhas pra te encontrar aqui nessa noite? talvez você passou dificuldade pra estar aqui hoje talvez o dia não foi um dia bom pra você mas o Senhor diz eu quero ter porto contigo nessa noite aleluia há um momento que nós temos que esquecer, igreja o que se passou e dizer pra Deus, Senhor eu quero ver a mão contigo entende? esqueça o passado deixa as coisas velhas pra trás e deixa Deus fazer tanto valor da sua vida eu não sei se estava lá em casa me lembrando eu olhei a Deus pela vida do pastor e da pastora Daniela que eu conheci há muito tempo atrás eu conheci a pastora Daniela ministrando logo após um tempo ela te saiu na prisão e eu lembro que eu estava ali na ministra e eu disse assim Senhor, que mulher virtuosa e eu senti um velho tão grande por ela eu olhei assim por aí essa mulher eu olho pra ela como é um espelho pra mim como ela sobreviveu diante de tanta luta e aí Deus faz o revolício passa-se quatro anos Deus tem encontro com ela ela vem em nosso ministério Deus faz aliança e o Senhor lhe completa a alma dele louva a Deus por este mistério louva a Deus para os obedeiros que estão aqui porque só Deus sabe eu luto que você tem enfrentado a cada um deste lugar e saiba de uma coisa Deus tem um chamado muito grande muito lindo sobre este mistério eu tenho que ter um tempo de transformação um tempo novo pra esta casa de oração o Senhor lhe diz que esta casa de oração está debaixo de uma grande promessa então viva este tempo creio no novo de Deus para a tua vida em nome de Deus demorei nossa noite aleluia eu quero me alegrar mesmo se o dinheiro me importar a vitória vem mesmo que pareça que é o fim pois tu és fiel Deus separei pois tu és fiel Senhor fiel a mim tu és fiel Senhor eu sei que tu és fiel fiel tu és fiel tu és fiel tu és fiel eu sei que tu és fiel fiel me oferecemos a Deus e ainda que eu não me deixar permaneces assim fiel Senhor Meu Deus, fiel a Deus Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a Deus Ele diz, não temos Aleluia Eu sou Deus da praia do meu forte Na minha ofenda Eu ofereço a ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tem Tudo é teu Tudo é teu Tudo é teu, Senhor Eu quero te adorar Ainda que a piqueira não conheça Eu quero me alegrar Eu quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem A vitória vem Mesmo que a cabeça A vitória vem Aleluia Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Eu sou meu Deus, fiel a mim Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Remaneces assim Ele é meu Deus, fiel, Senhor Meu Deus, fiel a mim Eu sou 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 meu Deus, fiel a mim Pois tu és fiel Como é fiel, Senhor Aleluia Aleluia Eu sei que tu és fiel Eu sei que todas as minhas necessidades Podem ser sofridas em glórias Eu sou meu Deus, fiel a mim Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que nós oberecemos Eu sou meu Deus, fiel a mim Eu sou meu Deus, fiel a mim Eu sou meu Deus, fiel a mim Aleluia Eu sou meu Deus, fiel a mim Eu sou meu Deus, fiel a mim Eu sou meu Deus, fiel a mim Eu sei que ele alcança Ele não entende o braço As mãos na alcance Jesus está indo lá Ele te coloca agora E não tem problema Porque ele já sai da sua E não tem problema E não tem problema nessa noite E as palmas voou, Senhor Em nome de Jesus Amém? Amém! Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus.